Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal de vídeo de comprinhas da Shopee, espero muito que vocês gostem. Então, tô aqui mais uma vez trazendo produtinhos, novidades pra vocês. Comprei algumas coisinhas, não foram muitas. Eu esperei juntar dois pacotinhos e vou compartilhar com vocês o que eu comprei. Lembrando que os links eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês o que eu comprei na Fashion Makeup. A Fashion Makeup, pra você que não sabe, é uma lojinha da 25 de Março, que eles têm um site próprio, mas também vendem pela plataforma da Shopee. Eu opto por comprar pela Shopee por causa do frete, porque se eu tiver que comprar no site deles, eu vou pagar o correio. E, às vezes, o frete fica muito caro. Tudo bem que Rio e São Paulo, às vezes, nenhum valor é exorbitante, mas eu podendo pagar nada, é melhor do que pagar um real, né, gente? Qualquer valor já é um desconto. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Lá na Fashion Makeup, eu comprei esse blush aqui, que é o Enjoy Single da Mahave. Tem dois produtinhos, gente, que já saiu vídeo pra vocês, tá? Esse daqui, ó, que é o blushzinho Enjoy Single da Mahave. Como eu falei, tem um vídeo já dele. Aqui no canal, ele é um blush lindíssimo, lindíssimo. Esse daqui custou R$5,99. Comprei também esse daqui, que é o blush Velvet Effect da Ludurana. É um blushzinho mate, tá? Tá até lacradinho. Deixa eu cortar aqui. Ele tem, ele é de, ele é cartonado, tá? Colocar naquele zoom pra vocês. Olha como é que ele é bonito, é uma meia embalagem, ó. Ele tem como se fosse um imãzinho aqui na ponta, ó. Que prende mesmo aqui o produtinho. Ele é nessa cor, assim, um tom rosadinho. Totalmente mate. Mas eu achei o mate muito bonito e achei o tamanho bem grande também. Foi R$4,35. Outro produtinho que eu comprei, que já tem vídeo aqui no canal também, que é o vídeo anterior a esse. Esse daqui, que é o Serum Facial de Glicólico, de ácido glicólico da Max Love. Nesse daqui, gente, deixa eu até conferir o preço. Acho que eu paguei R$9,35. São sempre assim, os valores bem... Como é que se diz isso? São sempre aqueles valores bem quebradinhos. Tô abrindo aqui o aplicativo da Shopee. E esse daqui eu liberei o vídeo ontem, já de primeiras impressões. E como eu falei, no final do mês eu volto mostrando pra vocês o que... O que que eu achei, o que que eu senti. Esse daqui, gente, deixa eu ver aqui o preço pra vocês. Esse sim foi R$9,35, tá? Esse daqui é o produtinho. É um super lançamento. É o último Serum que a Max Love lançou, tá? Esse aqui é o produto. Comprei também esse daqui, Enjoy Single. Esse aqui é o iluminador, tá bom? Dessa mesma linha do blush. E também custou R$5,99. Tá lacradinho. Mas eu vou tirar do lacre, gente, pra gente poder ver como é que é a cor, né? Porque eu já estava curiosa. Nossa, que cor linda! Dá mais um pouco de zoom pra vocês. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Ele é rosê, mas ele... Ai, que lindo, olha! Louca pra experimentar já com vocês. Aguardem! Na lojinha da Fashion Makeup, eu também comprei essa paleta aqui. É a paleta Luxury. Luxury. Da Face Beautiful. Uma paletinha de blush, tá? São três tons. É um tom... Dois tons opacos e um tom cintilante. E é belíssima essa paleta. E ela custou R$14,35. Não sei o que que estava tendo na Fashion Makeup. Estavam esses valores todos R$14,35. R$9,35. Enfim. Esses prontos produtinhos que eu comprei na Fashion Makeup. Agora eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu comprei numa lojinha de Goiás. Que é uma lojinha que vende muita coisa da Pali Beauty. Aprecindas, assim, bem maravilhosas. Ó, a caixinha tá aqui. E eu vou mostrar pra vocês, mas não comprei só coisa da Pali Beauty não, tá? Eu comprei essa paletinha Nuance da Ludurana. Essa lojinha, gente, ela manda tudo muito lacradinho, muito organizada. É uma loja volta à luz. É uma lojinha muito legal. Essa daqui tava numa super promoção e eu paguei R$5,99. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cartas pra vocês, uma paletinha da Ludurana. Que é a Elegance, que eu paguei R$10 aqui no Rio de Janeiro. E eu gostei muito da paleta. Tem uma qualidade sensacional. E eu agora fiquei curiosa de testar outros produtinhos, outras paletas. Tanto que eu comprei um blush, comprei paletinhas. E vou liberar aqui e eu vi também que foi um vídeo que chamou bastante atenção, tá? Essa daqui é a Nuance Redondinha. Tem essa pegada que lembra muito Colourpop, lembra muito Bruna Tavares. Esse daqui eu achei bem interessante, bem laranjão. Tá? Foi R$5,99. As paletinhas da Ludurana, elas têm essa embalagem cartonada. Mas tem tipo um imãzinho, que eu acho bem legal pra poder fixar o produto. Comprei também esse daqui, que é o Blush Flushed, da Louis Anse. Esse daí que me custou R$4,30, super baratinho. Vou tirar do lacre também, gente. Eu quero saber o que que é. Deixa eu aqui abrir. Assim, eu comprei coisas bem baratinhas, tá? Se por acaso eu falo algum preço errado, eu boto aqui na tela pra vocês. Deixa eu colocar no zoom. Esse daqui, gente, ele tem um brilhinho muito discreto, olha. Uma coisa bem dia-a-dia, mas eu achei muito bonito. E achei o tamanho, olha. Muito grande, bem grande. Enquanto eu tô aqui gravando, meus filhos estão brincando. Vocês conseguem ouvir a vozinha de fundo? E um outro produtinho que eu comprei foi um serum clareador da Pali Beauty. Com 10% de niacinamida. Um dos motivos de eu ter comprado esse serum foi porque eles colocam bem na embalagem a quantidade de ativos que tem. E é um questionamento sempre aqui no YouTube, no Instagram, enfim. Quando eu trago vídeos de skincare, sempre querem saber quanto de ativo tem cada produto. E, gente, são produtinhos muito acessíveis, muito baratinhos. O que tem, assim, a quantidade de ativo vai ser sempre bem pequena. Pois, se você usar a um longo prazo, ter toda uma rotina de skincare bem legal, vai fazer efeito. E aqui já tem logo de cara, tem 10% pra você já comprar sabendo. Então, gostei muito, paguei R$7,99. Tô super curiosa pra testar, principalmente nessa região onde eu tenho olheiras. Quem já me viu aqui em vídeos sem maquiagem, vocês podem ver que eu tenho olheiras horrorosas. Então, quero testar e contar pra vocês o que eu achei, tá? Essa daqui é a embalagem do produto, ó. Uma embalagem azulzinha, bem característica da marca, tá? R$7,99. Comprei também o sabonete anti-oleosidade da marca, que também é um super lançamento. É um produtinho sem parabéns, é vegano, com 100ml de produto. Eu paguei R$5,99 nessa embalagenzinha verde também, ó. Bem bonitinha. Um outro produtinho que eu comprei agora é da Ludurana. Essa daqui também, que é uma palhetinha chamada Nuances, também tá lacradinha. Deixa eu tirar o lacre, que eu quero mostrar pra vocês. Só que essa daqui é na versão quadrada. Aí tinha uma que era puxada pro azul, puxada pro rosa, puxada pro verde. Eu quis comprar essa daqui, que é a mais neutra, sabe? É a que eu realmente vou usar. Eu gosto de maquiagem colorida, tenho palhetinhas coloridas, mas não é uma coisa que eu use com frequência. Então, essa daqui é uma palhetinha que eu tenho mais lugares pra usar. Não que eu tenha muitos lugares pra ir, mas essa daqui é mais fácil pra eu usar. São nove cores. Nessa pegadinha também são duas cores. Não, só tem só uma cor cintilante. Embalagenzinha cartonada também. Essa daqui me custou R$9,99. Olha, agora com a luz mais baixa, vocês conseguem ver melhor as cores. Eu tô louca pra usar esse laranja e eu amo esse tom, assim, meio terracota. Acho muito bonito. Comprei também agora da Pali Beauty, que é o Hydra Remask, que é uma máscara de efeito de salão em casa, pra você ter aquele cabelo liso. É como se fosse uma progressiva em casa, sabe? Nessa pegada. Paguei R$10,00. Eu amei a embalagem, gente. Eu achei essa cor, uma coisa assim, cara de rica, muito bonita. Esse cor meio fúcsia é a minha cor. Amo. É um produtinho vegano, tá? Que também não é testado em animais. E vocês me aguardem, que eu tô louca pra usar esse produtinho no cabelo, pra ver como é que ele se comporta no meu cabelo. Lembrando também, gente, que é importante eu falar pra vocês, que a loja teve o cuidado de colocar um adesivo, uma fita, pra não ter o perigo de abrir na viagem e vazar produto, tá? Então vieram super bem embalados. Só tenho coisas positivas pra falar. E pra encerrar, eu comprei esse aqui, que é o Big Mouth, que é um gloss pra dar volume nos lábios. Eu optei na versão transparente, porque tinha a versão com rosinha, tá? Mas eu prefiro em color. E foi... Esse daqui acho que foi R$7,99, gente. Deixa eu olhar aqui pra vocês pra ter certeza. Lembrando que os links... Foi R$6,99. Lembrando que os links vão estar todos na descrição do vídeo, caso você queira comprar, caso você queira adquirir. Então é lá olhar, ver as opiniões, enfim. Mas é esse produtinho aqui, ó. Sabem que eu adoro comprar esse tipo de produto. Eu já tenho, acho que, uns 4 ou 5 vídeos aqui nesse canal, de produtinhos pra aumentar a boca. Tô nessa saga aí, Angelina Jolie. Não estou, assim, sendo... Não tenho saído muito satisfeita dos vídeos. Não espero, dessa vez, ter aquele bocão no vídeo pra mostrar pra vocês, tá bom? Então foram essas as comprinhas. Já me contem aí se vocês querem vídeo de algum primeiro, enfim. Já vou dar um spoiler, que o próximo vídeo que vai sair é da palhetinha da Face Beautiful, tá bom? Então conta pra mim qual é o próximo depois desse que vocês querem ver aqui no canal, enfim. Espero ter sido uma boa companhia pra você. Conta muito com o seu like, se inscreve no canal também. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau.